Para uma mudança acontecer, essa mudança precisa acontecer de dentro para fora. E as pessoas só permitem que a mudança aconteça quando elas entendem por que elas podem e devem mudar. Porque olha só, quando uma pessoa não entende o que ela tem que mudar, ela continua ali confortável com a situação. Por mais que ela não goste. Quando a pessoa entende qual é a diferença que fará na própria vida, aquela mudança, aquela coisa que ela tem que largar, aquela coisa que ela tem que desapegar, o que acontece? A pessoa finalmente solta. E aí que está o problema? Porque as pessoas ficam presas naquilo que aconteceu. Hoje eu falei bastante sobre isso, falei, não escrevi aí no meu Instagram, lá no Jornadas da Alma. E eu expliquei uma coisa muito importante, que é o seguinte. Nós ativamos todos os dias as mesmas conexões neurais quando nós pensamos e sentimos tudo de novo. Gente, a epigenética tem estudado isso muito, tem mostrado que a gente está no mesmo circuito o tempo todo. Quando a gente, de novo, pensa igual, a gente sente igual. Então, vamos pensar numa pessoa que está desestruturada. Uma pessoa que está desestruturada ou que está chateada, frustrada com a própria vida, quer uma vida diferente. Gente, o que acontece com essa pessoa? O que ela mais pensa? Ela pensa nas coisas que não deram certo. Ela pensa nas coisas que ela não quer. Ela pensa na chateação que ela tem na vida dela e na própria frustração que tudo aquilo foi gerado. E ela fica o tempo todo pensando e sentindo aquilo. Quando você pensa novamente, de novo, no dia seguinte, aquilo que você não quer, você está ativando a mesma informação. É como se você colocasse combustível no lugar que você não quer o tempo todo. Então, para a mudança acontecer, a gente precisa soltar essa conexão, soltar aquilo que nos aconteceu. E o meu trabalho principal é esse. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long. Sou aqui na rádio, eu estou há nove anos, mas trabalho há 24 anos fazendo essas transformações acontecerem. E eu descobri, gente, ao longo dos anos, que as pessoas não soltam quando elas não entendem, quando elas não conseguem entender que ser diferente vai ser melhor do que aquilo que elas se tornaram. Porque aquilo que você se tornou, o que você é hoje, é na verdade um produto de tudo que te aconteceu, é uma defesa. E você muitas vezes, por mais que você não queira a vida que você quer, que você tem tido, você não muda. Por quê? Porque você tem medo da mudança, você tem medo de assumir uma coisa diferente. Por quê? Porque lá atrás na sua vida, todas as vezes que você tentou, você fracassou. E quantas e quantas pessoas não tentaram muitas e muitas coisas e não chegaram a lugar nenhum. Muitas, né? Claro, parte dessas pessoas também não descobriram como. Muitas vezes, as referências que as pessoas usam são as referências erradas. São referências de pessoas que também não conseguiram. Mas você precisa entender isso. Que para fazer uma grande mudança na sua vida, você precisa se tornar uma outra pessoa. Você precisa ter uma nova personalidade. Você precisa se comportar diferente emocionalmente falando, principalmente. E em primeiro lugar. Depois, que esse ambiente emocional seu muda e você começa a pensar diferente, a sentir diferente, o que vai acontecer na sua vida? Você vai começar a ativar, lembra que eu falei no começo dos circuitos neurais? Você vai começar a ativar circuitos novos. E aí você desenvolve um outro tipo de equilíbrio emocional, né? Ou um outro tipo, inclusive, de comportamento que vai levar você aonde você precisa. Então, é um caminho. A transformação é um caminho. Ele começa? A transformação começa? Esse caminho começa? Quando você entende onde você está empacado? Primeira coisa é isso. Entender onde você está empacado. O que você não está conseguindo na sua vida? Pergunte-se aí agora. Segunda coisa, por que você não solta tudo isso aí que faz você ficar empacado? E aí que está o X da questão. Porque quando as pessoas vivenciam traumas, por exemplo, situações ruins ou até grandes frustrações, as pessoas, elas travam. Elas não querem mais ir além. Elas têm medo de acontecer coisas piores. Acontece a primeira vez, acontece a segunda, às vezes basta uma vez, né? Para acontecer ali aquilo que não é bom. E o que acontece com aquela pessoa? Ela trava e ela vai evitar o resto da vida que aquilo aconteça de novo. E é aí que eu atuo. É aí que o método Long atua. Porque eu destravo, eu desconecto as pessoas desse passado. E essa desconexão, quando ela acontece, a pessoa se sente livre para ser diferente. Para tentar mais uma vez, para ir além. E, gente, é um processo lindíssimo de transformação. E a transformação, ela precisa acontecer assim, como eu disse para vocês aqui no começo. De dentro para fora. Como que eu faço essa transformação? Gente, eu tenho duas formas de fazer essa transformação. Uma das formas que, inclusive, é uma forma que vai de uma vez, que eu costumo dizer, né? Que é para os corajosos. São os nossos retiros com a ayahuasca terapêutica. A ayahuasca terapêutica, gente, é muito interessante, né? Por que é terapêutica? Porque existe uma condução. Nessa condução, eu uso o meu método, o método Long, onde eu descubro onde estão as memórias emocionais. Ou seja, onde ficaram na vida daquela pessoa aquelas travas, aquelas situações que ela, depois daquilo que aconteceu, ela nunca mais foi a mesma. E as pessoas me contam isso. E com aquilo que as pessoas me contam, eu vou sentindo ali, percebendo, onde, né, foi criada aquela trava e qual o comportamento que ela gerou para se proteger que aquilo acontecesse de novo. Porque você acaba gerando um comportamento, né, para se proteger. E aí, depois, a gente faz um processo lindo, lindo de transformação lá no dia do nosso retiro, que vai das nove da manhã até as sete, oito da noite. Lembrando que esse processo de transformação, ele acontece quatro, começa a acontecer quatro, cinco dias antes do retiro. Que é quando eu vou ter as conversas particulares com cada pessoa, vou descobrir onde estão essas travas, vou começar a soltar essas travas. E aí, lá no dia do retiro, eu trabalho com o método Long em si para fazer a transformação acontecer. Então, gente, é uma experiência maravilhosa, uma experiência transformadora. Então, eu vou deixar o nosso WhatsApp. Se você quiser participar, eu tenho ainda algumas vagas para o domingo, dia quatro, porque a gente trabalha com quinze pessoas no máximo. Então, tem que correr e falar lá logo com o meu assistente. Ele vai te passar as informações. Eu vou te passar as informações também. E aí, você vai poder participar. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10. O meu Instagram é Jornadas da Alma. Tudo junto, Jornadas da Alma. Me procura lá, Cristina Long, que com certeza você vai me achar. Se você colocar no Google aí, você vai achar um monte de informações sobre os retiros, sobre mim, sobre as terapias. E eu disse para você que tinha duas formas de fazer isso. Então, uma das formas é fazer isso através do retiro, que vai de uma vez, né, gente? O retiro equivale a anos de terapia, porque ele desvenda tudo aquilo que estava escondido, que você não queria mostrar para ninguém, aquilo que você não queria olhar. Porque a ayahuasca, que é uma bebida enteógena, é um chá feito com duas ervas, lá da Amazônia. Esse chá, ele tem esse poder de abrir a consciência, de deixar a consciência aberta. E daí você vai ver o que você precisa ver lá. Só que como tem essa condução terapêutica, que eu já faço dias antes, eu começo dias antes, então o que acontece? A pessoa começa a olhar para aquilo que prendeu dias antes. Lá no dia, eu conduzo de uma forma que você vai olhar aquilo que você precisa. E é muito, muito transformador de verdade, gente. Lá no meu Instagram está cheio de depoimentos, se você colocar aí no Google, Cristina Longo, você vai achar o nosso espaço, você vai achar os depoimentos, porque realmente é algo real, é uma transformação real. E eu convido você a fazer essa transformação. Se você não quiser fazer essa transformação de uma vez, de baseada, você pode fazer através das consultas particulares, o mesmo processo, só que aí não envolve a ayahuasca. Nas consultas particulares, eu sempre recomendo fazer entre três e cinco sessões. E aí, o que que as pessoas me perguntam muito, Cris, o que que é possível tratar? Então, é mais comum, assim, o que mais vem para ser tratado são os traumas. Eu atendo gente do mundo inteiro. Ansiedades, medos, travas emocionais de todos os tipos, a pessoa que não consegue se expressar, a pessoa que não consegue fazer certas coisas. Sabe aquela pessoa, gente, que planeja, que na cabeça dela está tudo certo, mas na hora ali a pessoa trava? Esse tipo é muito comum. E as travas financeiras? Porque a trava financeira, ela tem, ela existe na vida da pessoa, porque ela não está consciente do quanto ela tem valor. Olha que interessante. Quando você não tem consciência do seu valor, você trava. porque é como um termostato que existe ali de proteção. Então, é como se você não, não conseguisse conceber a ideia de que você é merecedor. E aí, isso foi criado na infância. Tem uma memória emocional relacionada a isso. E quando as pessoas vêm para fazer esse destrave financeiro, eu olho para a infância, né? A gente vai olhar para a biografia juntos de cada pessoa, e aí eu sempre vejo ali de cara onde está ali o problema. E aí, a gente solta isso. Solta isso emocionalmente falando dentro da pessoa. E aí, a pessoa se sente capaz de ser diferente. Olha que interessante. A pessoa consegue se tornar capaz de ser diferente daquilo que as pessoas que estavam à volta dela quando ela era criança estavam. Porque as memórias emocionais estão sempre naquele patamar. Então, para você ir além, você tem que se soltar de tudo que está ali ao seu redor. Aí, você se permite ir além. Daí, as pessoas se permitem. É muito interessante fazer coisas que elas nunca fizeram. Elas se permitem dar o passo certo. Sabe o passo certo, que não é paliativo? Aquele passo que realmente vai fazer a diferença na sua vida? É isso que acontece. Tanto lá nos retiros quanto nas consultas particulares. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10 944 13 10 10 O meu Instagram, desculpa, é Jornadas da Alma. Tudo junto. Jornadas da Alma. Lá está cheio de informações. Se você for lá nos destaques, tem as fotos dos retiros. tem as informações, as consultas. Tem também do meu treinamento lá com os... O treinamento que chama Sob as Asas dos Anjos, né? Onde eu trabalho com a mediunidade das pessoas para fazer a abertura do terceiro olho e elas conversarem com os mentores espirituais. Isso eu faço há muitos anos. Está tudo lá. Está tudo lá nos destaques. Está tudo lá nos meus... Nas minhas... Nos meus stories, nos meus feeds lá no Instagram. Então, Jornadas da Alma. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM